Salve rapaziada, beleza? FJR trazendo mais um vídeo e bom galera, hoje estamos aqui para estar trazendo aquele vídeo usando de Fortnite E mano, aproveitando que hoje é terça-feira, velho, vamos trazer aquele vídeo usando de Fortnite Não, rapaziada, eu estou trazendo aqui um mapa de edits, velho, para quem está precisando daquela treinada rápida, velho Que, mano, está precisando, velho, corre aqui, mano, que eu vou te ajudar, mano, a entender as manias de edições desse jogo, velho Então vamos lá, mano, eu fiz um mapinho aqui com a maior dificuldade das pessoas, entendeu? Então eu coloquei bastante edits de escada e poucos edits de parede, vocês vão entender por quê Porque escada, mano, você pode editar, você tem um certo probleminha, velho Só que eu também não edito bem escada, velho Agora, chão, mano, quem não edita chão direito, velho, dá até para fazer isso daqui, ó Tá vendo, mano? Chão não é uma coisa tão boba, tá ligado? Então, mano, eu resolvi fazer o seguinte, velho Coloquei bastante disso daqui, entendeu? Então quem for fazer, mano, vai perder bastante tempo aqui, mano Mas, edit de escada é bom para descer base, para quando você vai tretar com algum player Você está com seu edit fluindo de escada, entendeu? Então, tipo, você não vai ter problema, tá, rapaziada? Quando você for tretar com ele, ah, fui tretar com ele, meti de escada e editou, tá ligado? E é isso aí, mano Peraí que agora não funcionou E, rapaziada, eu não sei se vocês perceberam, mas finalmente no teclado Mano, saudade do tempo de CS, que eu não jogava nada Eu era muito bote no CS, mano, juro para vocês Meu PC rodava a 10 FPS, mano Também, né? E rodava no mínimo a 10 FPS, velho Por isso que, tipo, hoje em dia eu vejo muita gente passando dificuldade de FPS E eu entendo o que é, mano Porque o que eu passei, mano Só Deus sabe, mano Meu PC rodava a Poly Bridge, aquele joguinho lá, mano De Construir Pontes Ele rodava a, tipo, 15 FPS, tá ligado? Mano, travava demais, velho Ele devia rodar uns 30 no mínimo Mas, mano, é um joguinho de massinho, velho Então, mano, eu passei dificuldade Mas agora, mano, eu tô aqui no PS4 Porque, como eu já disse, mano Eu tô sem placa de captura, velho Tem que comprar clápido Então, mano É isso aí Mas, rapaziada, aproveitando aqui Que essa parte é chata Mas vale a pena, tá? Eu vou, tô com uma série nova, mano Tô juntando os e-buckzinhos Pra doar umas skins Pra quem jogar do comigo, hein Bom, rapaziada, assim Que você terminar as suas edições, mano Tive que fazer um corte, mano Porque tinha bugado o meu game, velho E aí, eu meio que O negócio aqui ultrapassou Então, assim que você terminar de editar Pra editar tudo, ó Ficou bonitinho Você vai vir aqui, ó Vai ter uma partinha E aqui você vai ter que editar, tá bom? Então Paredinha Paredinha E escadinha, mano Isso daqui Ajuda bastante na hora da box Porque você vai editar A escada, tá ligado? Entendeu? Então aí você vai fazer isso daqui, ó Você vem aqui, ó Pá, pá Foi Rapaziada Aqui vocês vão pegar Vocês vão escolher qualquer tipo de arma Que vocês quiserem Uma 12 Uma SMG Ou uma AR Você pode pegar a tática A tática azul pra tática roxa Muda A pump Eu peguei Eu optei por essa pump Lendária, né? Mas vocês podem Pegar a arma Que vocês quiserem, né, mano? Então Aqui, rapaziada Ó Vocês vão ter tipo 4 boxes Entendeu? Aqui vai ser uma box, velho Que vai estar um cara sem Sem nada Aqui vai ser outra box Que o cara vai estar também Sem nada Aqui vai ser box Como se você tivesse roubado a parede E você tivesse colocado escada Entendeu? Isso aí também Ajuda bastante Então vamos lá Coloquei escada, ó Vamos carregar só A nossa AR aqui, né? A nossa AR A nossa 12 Ó Por causa aqui, mano Minha mira é muito ruim, velho Isso, velho Olha isso, mano Editou Boa Puxou Veio Toma E aí foi Se você quiser Você pode até repetir a dose Entendeu? Coloquei Pra ser uma forma Que você possa repetir Eu não coloquei time Se vocês quiserem Mais pra frente Eu posso colocar time E aí você Pode ficar brincando aqui De editar Entendeu? Pra quem não tem mirabou Como eu tô começando A jogar no teclado Velho Mas você pode Fazer o que você quiser Aqui, mano Aqui também Você também pode treinar Você mesmo Eu vou colocar Você ficar brincando De editar aqui Entendeu? Aqui você também Pode fazer a mesma coisa Eu coloquei dois de cada Então, mano Fique ciente Tipo assim Ele não vai morrer no hit Porque geralmente Os peixes não vão morrer no hit Nossa, peraí Que no hit agora Mesmo assim Não totalizou cem, mano Agora foi Aqui, mano Eu coloquei uma partezinha Pra você treinar Vai Você tá numa box Vamos fingir aqui Pode buildar Você tá numa box E aí Supondo Você tá jogando aqui Aí Fim de screen Você vê um cara moscando Você vai fazer uma janelinha Vai atirar Você não vai atirar Total em aberto Entendeu? Se não Tipo Se é mais fácil De tomar dano Também Então, ó Vem aqui, ó Virou na janelinha Pá E vai, ó Voltou Mano Até pra galera Que é de controle Isso daqui Vai ajudar bastante Eu sou de controle Eu tô jogando agora No teclado Porque eu tô aprendendo Também Jogando no teclado Rapaziada Aqui vocês vão fazer Treino de rotação Sabe? Então você vai Vem aqui E vai ter que Rotacionar Tá vendo? É muita pressão Eu provavelmente Vou trocar Por uma pistola Porque é muito Muita pressão Que você vai tomar Como se você tomasse Pressão no jogo inteiro E você morre num hit Entendeu? Vou trocar talvez Pra pistola Por estar sem shield Mas é isso aí Mano Acho que vocês Conseguiram entender Como é que é o mapa E aí vamos supor Você terminou o mapa Vou fazer o seguinte Opa, opa, opa Botou a escada Aqui, ó Aqui você pode ir Colocando a escada No caso, tipo Isso é meio que roubar, né? Eu quero mostrar O fim do Do nível É o que você edita no final Como eu tô começando A jogar no controle agora No teclado agora Eu não vou conseguir rotar Entendeu? Então, mas supondo Você terminou o mapa Aí você chegou lá no final O mapa Legal O que que eu faço agora? Acabou o jogo, certo? Em vez de você vir aqui Apertar options E encerrar o jogo Você pode fazer o que? Nossa, meu controle tá quebrado Tá? Que tem que ficar Controle com o reset Você tem que fazer o que? Você vem aqui no vermelhinho Passou em cima Você é teleportado pra cá E aí você vem aqui, ó Central criativa Pronto E Num instante Você termina o jogo E já volta pra central Podendo usar outros mapas Ou mesmo o mapa Agora eu vou pegar o código, rapaziada E eu volto com vocês Quando eu tiver já Com o código pronto Bom, galera E o código da ilha É o seguinte 3 6 2 6 5 7 4 9 0 1 Coloca aí Esse código aqui Você bota aí Aceitar E você Espera ela carregar aqui Ó Ficou bem Da hora, mano Então Finaliza esse vídeo por aqui, mano Se tu gostou da ilha, velho Se inscreva no canal Se tu é novo, mano Se inscreve também, velho Dá aquela ajuda pra nós Deixa o like aí no vídeo E Falou